Havaianas, Havaianas, marca de chinelo Extremamente popular Brasileira, né? Vai lançar uma nova linha de chinelo De Fortnite Olha só as imagens, tem aí, ó, rapaz, eu não tô nem Entendendo o que é isso, uma caixa de som e tal Mas coisas meio conceituais, né, ó E a, querida, olhamos essa skin aí Que é antiga, mas, né, o ônibus Pois é, olha só, ainda vai ter um evento Dentro do jogo, ó, Ilha de Verão Havaianas Para comemorar o lançamento, a partir do dia 29 de abril Jogadores do Fortnite em todo mundo poderão acessar O mapa da Ilha de Verão Havaianas de modo criativo do jogo A Ilha de forma de chinelo é uma das criações Mais ousadas já feitas no game, foi desenvolvida por Alan Shinohara Garcia E Mateus Derponso Yoshitani, maneiro